Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente. Vou iniciar o vídeo aí mostrando para vocês o Levine aqui, motor 1.6 de ano 2010, aqui na feira aqui, na cidade de Caruaru. Vou mostrar aqui para vocês, gente, ó. Vou dar um giro aqui. O carro tem banco de couro. Encontra em dia, tá, gente? 2022. Para aí, regularizar aí. Ainda está a vencer 2023, tá, gente? O carro tem uns detalhezinhos. Aqui, ó. A pedida é 25, tá, gente? 25 mil é a pedida. Vou deixar logo o contato para vocês, gente. A pedida aí é 25. Contato aí, gente, é o DDD 81, é o 992790739. Falar com o Marcelo. 2010 é o ano, tá, gente? Um detalhezinho ali perto da roda. Aqui, ó. Ok, agora vou mostrar para vocês o interno do veículo. Um carro completo, tá, gente? Controle aqui, ó. De vidro completo. Lavaquinha aí, ó. De regulagem do banco. Os pedais. Esse é o Livinia, Nissan. Aqui, ó. Volantes. Câmbio. Tá ok. O carro está com um somzinho. Os bancos de couro, como vocês estão vendo aqui, ó. Estão inteiros. Todos inteiros, os bancos. Ali os bancos passageiros. Ok, gente? Os pneus estão novos, tá, gente? Eu vou aqui focar para vocês, mostrar aqui. Os pneus também estão novos. Como vocês vão ver agora, ó. Os pneus novos. Ok? Então, os interessados, entre em contato aí e fala com o proprietário Marcelo. Gente, vou mostrar aqui para vocês agora, gente. Então, a estrada. Está muito bonita. É uma azul bem bonita. O capo ali está aberto. Por isso, está dando a diferencinha. De ano aí, 2014, tá, gente? Motor 1.4. 2.014, motor 1.4. 58.000 é a pedida, tá, gente? 58.000 é a pedida. Cabine dupla, 3 portas, tá? Cabine dupla, 3 portas. Proprietário aí, você liga no contato para negociar. DDD 819-99-34-3901. Falar com o Juscivar. Ok? Ele está pedindo 58. Essa é a pedida. Preço aí negociável. Deixa eu mostrar aqui, dar um giro. Como eu falei, o capô aí está aberto, tá, gente? Então, desconsidere aí essa diferença que está dando ali no capô. Por esse motivo, ele está aberto. Ela está com pneus novos, tá, gente? Está aqui, ó. Deixa eu focar aqui para vocês. Pneu novo. Vou mostrar aqui para vocês. Está com estepe aqui. Estepe novo também. Está com placa Mercosul. Motor 1.4. Como vocês estão vendo aí. Está com a capazinha ali, ó. Deixa eu mostrar aqui a cabine no externo. Para vocês verem que tal aí uma pintura uniforme. Uns detalhes um pouquinho. Um risco considerável, né? Deixa eu abrir aqui essa porta para mostrar para vocês. Vamos mostrar agora o interno dessa estrada. Então, gente, é como vocês estão vendo aí, ó. As portas abertas. Vou mostrar aqui o interno. Os bancos todos inteiros aí, ó. Bancos inteiros. O volante aqui, ó. Ok. Está tudo ok. Os pedais ali. Câmbio. Está com som. Parelho de som. Fechada da porta está boa. Como vocês estão vendo, gente. Fecha bem. Ok. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar o motor para vocês. Vou abrir ali e levantar, né? Já está aberto o capu. Mostrar o motor. Motor aqui, gente, para vocês, ó. Fiat. Motor limpo aí. Chuto. Carro muito extra mesmo. Ok. Ok. Eu baixar ali, gente. Ok, gente. Então, mais uma vez, passando aí o contato. Do proprietário dessa estrada. Cabine dupla. É o DDD 81999343901. Falar com... Juscivar. Ok. Com Juscivar. É o proprietário, tá, gente? Então, 58 mil é a pedida, tá, gente? Então, é isso aí. Vou mostrar aqui, gente. Então, a moto aqui é Suzuki. 2011. 2011, né? 2011. A pedida é 5500, tá, gente? Sem reserva, tudo quase. Está tudo ok. Todo dia. A Suzuki. 125 cilindrada, tá, gente? Freio a disco. 125 cilindrada. Então, gente, o contato aí para negociar essa moto, DDD 81999244060. Falar com... Teixeira Motos. Falar com o Teixeira Motos, tá, gente? Valeu, amigo. Então, gente, aqui vamos aqui para a próxima. É uma... 150. Uma 150, né? Uma Honda. 150. 2004, né? Com o Recibo. Só com o Recibo. Qual é a pedida? 5 mil é a pedida, tá, gente? Quer partida ou no TIC? No TIC. No TIC. Deve quanto? 244 só da venda, tá, gente? A pedida é... 5 mil. 5 mil é a pedida, gente. Aí é uma moto barata aí, que está precisando de uma moto aí para tirar você do gai aí, para não estar a pé. A motozinha é um preço legal. Então, é 150. É isso? É. Então, qual é o contato aí? É DDD 81999244060. DDD 93005150. Falar com? John Lennon. Com? John Lennon. O cara é famoso. Falar com John Lennon. Tá, gente? Então, é isso aí, gente. Se interessados aí, entre em contato, negociar a moto aí. Então, é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Só aqui o final.